Você já se perguntou qual criatura de fantasia está mais ligada à sua personalidade? Este questionário vai virar sua cabeça. Escolha suas respostas e não esqueça de contar sua pontuação. Os resultados estarão esperando por você no final do vídeo. Finalmente, seu sonho se tornou realidade. Você recebeu uma carta convite de uma academia secreta de magia. Qual design é o seu preferido? A opção A te dá três pontos. A B, dois pontos. Se for a C, um ponto. Se preferiu a D, quatro pontos. E a última não vale ponto. Você chegou à academia. Hora de escolher seu quarto. Se escolheu a opção A, some um ponto ao total. A B te dá dois pontos. Se foi a C, zero ponto. Para a D, some quatro pontos. E a alternativa E rende três pontos. Em qual destes sentidos você mais confia? A visão vale quatro pontos. Se escolheu a audição, dois pontos. O olfato vale três pontos. O tato não te dá nenhum ponto. E o paladar vale um ponto. Quem você escolheria como colega de quarto? Se escolheu a opção A, marque três pontos. A resposta B te dá um ponto. Se foi a C, mais dois pontos. Se optou pela D, adicione quatro pontos ao seu total. E a resposta E não dá nenhum ponto. Qual combinação parece mais atrativa para você? Terra mais fogo te dá quatro pontos. Ar mais água rende um ponto. Se prefere fogo e água, some três pontos ao seu total. Água e terra não dá nada. Já a combinação fogo e ar vale dois pontos. As aulas começaram. Hora de escolher seu primeiro crush da escola. Por quem você se apaixonaria? A opção A não dá ponto. A B vale três pontos. A C lhe rende quatro pontos. A opção D vale dois pontos. Se escolheu a E, um ponto. Vamos para a cantina. O que você escolheria para o almoço? Uma barra de chocolate com café te dá quatro pontos. Se escolheu a torta de cereja, um ponto. Se foi o sanduíche, zero ponto. Hambúrguer com fritas, dois pontos. Se prefere a combinação de sushi, três pontos. De repente, seu crush te convida para uma caminhada. Aonde você gostaria de ir? A opção A vale um ponto. Se foi a B, some três pontos. Já a C te dá quatro pontos. A D vale dois pontos. E a opção E não te dá ponto. Durante a caminhada, você vê uma flor. Qual a sua preferida? A Orquídea vale três pontos. Se você colheu lírios, fique com um ponto. A margarida te dá dois pontos. A rosa vale quatro pontos. A peônia não vale ponto aqui. Seu professor oferece cinco dias de atividades extras fora da escola. Qual você prefere? O coral vale três pontos. Cerâmica não te dá ponto. Se prefere montar o dragão, some dois pontos. O clube de drama vale um ponto. E a esgrima te dá quatro pontos. Qual a sua fraqueza? Se for a arrogância, some um ponto. No caso da raiva, dois pontos. Preguiça não vale ponto aqui. Se for luxúria, três pontos. E o cinismo vale quatro pontos. Sua primeira semana na Academia de Magia terminou. O que você gostaria de fazer no fim de semana? Se esconder de todo mundo e meditar. Só ficar em seu quarto e descansar. Ir a um encontro, óbvio. Se juntar aos novos amigos e ver filmes. Fazer uma trilha. A alternativa A te dá quatro pontos. A B não dá nenhum. A opção C vale três pontos. A D te dá um ponto. E se escolheu a E, some dois pontos. O valentão da escola prega uma peça em você. Qual a sua reação? Me dá cinco minutos. Ele vai ser meu melhor amigo. Corro pro meu quarto e choro. Que valentão? Eu que mando aqui. Vingança é um prato que se come frio. Vou descobrir a fraqueza dele e usar isto contra ele. A opção A vale três pontos. A B não vale nenhum. Se escolheu a C, dois pontos. Se foi a D, um ponto. Já a E vale quatro pontos. Qual disciplina mágica é provavelmente a sua favorita? Se escolheu a A, quatro pontos. A B vale três pontos. A C te dá dois pontos. A D não vale ponto nenhum. E se foi a E, adicione um ponto ao seu total. Qual ferramenta mágica te atrai mais? A opção A te dá dois pontos. Você precisa escolher um destes cinco animais mágicos como seu mascote da faculdade. Qual o seu preferido? Se a sua escolha é a Serpente, um ponto. A Fênix vale quatro pontos. O Unicórnio garante dois pontos. A Sereia, três pontos. E o Dragão não vale nenhum ponto. A Academia, em breve, irá promover um baile de máscaras. Qual você vai escolher para usar? A clássica veneziana vale três pontos. A de Animal te dá dois pontos. Se for a do Assustador Médico, um ponto. A do Palhaço Triste não vale ponto. E se prefere a de Cyberpunk, quatro pontos. Você entra em uma sala secreta por acidente e se depara com um espelho mágico que reflete o lado negro da alma. Qual reflexo se parece com o seu vilão interior? A opção A não vale ponto. Se preferiu a B, some três pontos. Já a C vale quatro pontos. A D, um ponto. E a opção E, zero ponto também. Você entra na próxima sala e vê um espelho que reflete seu maior sonho. Qual se parece com o seu? A opção A te dá dois pontos. A B, três pontos. Se escolheu a C, some um ponto. A D não te dá ponto nenhum. E a opção E vale quatro pontos. Vamos checar os resultados? Certifique-se de calcular sua pontuação corretamente e vamos nessa! Parabéns! Você tem habilidades mentais extraordinárias. É capaz de ler pessoas como livros. É quase impossível te enganar. É por isso que o tratam com respeito e admiração. Embora seu talento possa torná-lo um pouco cínico, não se apresse em se voltar para o lado negro. É bom saber de tudo, mas deixar a porta aberta para milagres é ainda melhor. As pessoas também podem surpreendê-lo de uma maneira positiva. Se fez de 45 a 60 pontos, uh lá lá! Você é uma sereia! Uma criatura marinha misteriosa que encanta a todos com seu canto. Sua vibração brilhante e doce pode afugentar todo o desespero. As pessoas não podem deixar de se apaixonar por você à primeira vista. É por isso que não deve ter problemas para fazer amigos ou ter sucesso em sua carreira. Mas lembre, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você é abençoado com o dom de um canto de sereia para inspirar os outros a não manipulá-lo. Você tem uma dupla personalidade, como um lobisomem. Por um lado, é caloroso e carismático, com um grande senso de humor. Mas por outro, pode ficar muito severo se alguém violar seus limites ou ofender sua família. A paixão é a sua profissão. Você faz as coisas com dedicação genuína, o que o ajuda a ter sucesso na vida. As pessoas o percebem como um grande amigo amoroso ou como um inimigo perigoso. Você pode facilmente ser a alma de sua tribo se aprender a controlar seus instintos e a mostrar os dentes apenas quando necessário. Vampiros são os maiores líderes. Ao contrário da maioria das pessoas, você percebe o valor real da força vital e do tempo. Esse talento lhe permite guiar os outros para maior produtividade e alegria. Sua intuição sempre diz qual projeto florescerá e qual apenas drenará sua energia. É por isso que age com cuidado e precisão, como um cirurgião. Os amigos podem chamá-lo de imprevisível e sombrio, mas não se preocupe. Eles estão apaixonados pelo seu gosto sofisticado e personalidade independente. Se a sua pontuação foi de 0 a 15 pontos, provavelmente a sua mente está super tranquila e estável. Você pode levar o seu tempo para tomar uma decisão, mas quando o faz, não tem volta. Portanto, caso se sinta preso na vida, tente coisas novas e abrace o desconhecido. Quando se trata de trabalho em grupo, você é a pessoa que faz as coisas acontecerem. É por isso que os outros o veem como um amigo leal e confiável, que está sempre presente para apoiá-los e dar conselhos sábios. A propósito, você pode ser um grande diretor da Academia de Magia. Pense nisso! Muito bem! É hora do teste de personalidade. Anote seus pontos e confira seus resultados no fim deste vídeo. 1. Você gosta de pregar peças nas pessoas? A. Sim, mas só em amigos próximos. Eles sabem que é só brincadeira. B. Em todo mundo, o tempo todo. C. Nunca! Tenho medo de magoar alguém. D. Só em quem faz o mesmo comigo. Se tiver escolhido a opção A, você acabou de ganhar 20 pontos. Se optou pela B, acrescente 40 pontos no seu total. Se foi a C, 10 pontos. E a D vale 30 pontos. 2. Com qual desses animais você se identifica? A. Pantera. Sou elegante, veloz e sempre consigo me proteger. B. Com um cachorrinho. Eu não sobreviveria um dia sem a minha família. C. Canguru. Sou diferente de todos e é difícil se aproximar de mim. D. Camaleão. Consigo me sentir bem em qualquer lugar. Todas as panteras do pedaço ganham 20 pontos. Os cachorrinhos, 10. Os cangurus ficam com 30 e os camaleões com 40 pontos. 3. Se pudesse se tornar um super-herói, o que você faria primeiro? A. Salvaria o mundo. B. Viajaria para todos os cantos. Todo super-herói que se preze sabe voar, certo? C. Me encontraria com minha celebridade preferida. D. Usaria meus poderes para produzir o máximo de dinheiro possível. A opção A lhe dá 30 pontos. A. B. 20. A. C. Vale 10. E a D. 40 pontos. 4. É seu aniversário e seus amigos o surpreendem com o carro dos seus sonhos. Por quanto tempo você ficará feliz com isso? A. Uma semana talvez, até a empolgação passar. B. Para sempre! É um presentão! C. Isso não é nada. É preciso muito mais para me fazer feliz. D. Eu não aceitaria. É caro demais. Se tiver escolhido a letra A, acrescente 20 pontos no seu total. Se optou pela B, você ganha 10 pontos. A C lhe dá 40 pontos. E a D, 30. 5. Qual o seu clima preferido? A. O de praia, ensolarado, sem nuvens, calor. B. Adoro a neve. Fico feliz em brincar lá fora ou ficar dentro de casa quando está nevando. C. Chuva. O barulhinho dela caindo no telhado me acalma. D. Climas extremos. Temporais, tornados, tempestades de areia. Isso torna a vida mais animada. Se você prefere o sol, acrescente 20 pontos ao seu total. Se for fã de neve, ganha 10 pontos. Caso prefira chuva, leva 40. E se gosta de climas extremos, marque 30 pontos. 6. Se pudesse atuar em um filme, qual gênero você escolheria? A. Drama. Eu me sairia bem, pois já vivencio isso todos os dias. B. Comédia. Meu senso de humor e deboche vão ajudar. C. Em um filme de super-heróis. Já até sei qual seria a minha fantasia. D. Quero estrelar em um filme de detetive e solucionar mistérios. A opção A lhe dá 20 pontos. A B vale 10. A letra C, 30 pontos. E a D, 40. 7. Como você se sente antes de alguma competição ou prova? A. Com apreensão e medo. Não quero decepcionar ninguém. B. Clima de empolgação. Adoro me colocar à prova. C. Com calma e foco. É isso que me ajuda a vencer. D. Impotente. Sempre sinto que os outros se sairão melhor do que eu. Se tiver escolhido a opção A, você ganha 10 pontos. A B vale 30 pontos. A C lhe dá 40. E a D, 20. 8. Qual atividade você gostaria de excluir da sua rotina para sempre? A. Lavar, secar e escovar meu cabelo. É uma perda de tempo. B. Ter que escolher minhas roupas. Quero um robô para fazer isso por mim. C. Cozinhar. Não é mesmo a minha praia. D. Limpar. Tudo volta a ficar bagunçado no outro dia. Se a primeira opção reflete o seu desejo, aumente 10 pontos em seu total. Se tiver escolhido a B, acrescente 30. Caso tenha optado pela C, 40 pontos. E a D vale 20 pontos. 9. Em qual dos sentidos você mais confia? A. No olfato. Eu poderia criar meus próprios perfumes. B. Na audição. Consigo ouvir alguém cochichando do outro lado da rua. C. Na visão. Dizem que tem olhos nas costas. D. No paladar. Ele nunca me decepciona. Se você seguia pelo cheiro, ganha 40 pontos. Se for pela audição, 10. Caso tenha visão de águia, acrescente 20 pontos. E seu paladar lhe dá 30 pontos. 10. Você está planejando um primeiro encontro com alguém de quem gosta muito. Como será? A. Vou alugar um filme ou ir a um planetário só para nós dois. B. Vou cozinhar alguma comida chique e aprender a tocar um instrumento musical. C. Vou levar essa pessoa a uma sala de escape e ver o quão inteligente e corajosa ela é. D. Eu não planejo encontros. Os outros é que precisam se virar para me impressionar. A opção A lhe dá 10 pontos. A B vale 30. A C, 20. E a letra D garante 40 pontos. 11. O que você faz quando está com raiva? A. Me afasto de tudo e de todos. Preciso de um tempo para esfriar a cabeça. B. Leio meu livro preferido ou ouço música. C. Choro até enchar os olhos. Isso ajuda a reiniciar o meu sistema. D. Reflito. Preciso entender o que me deixou tão furioso e como evitar que isso aconteça. A opção A acrescenta 40 pontos ao seu total. A segunda lhe dá 30 pontos. A C vale 10. E a letra D, 20 pontos. 12. Seus amigos estão fazendo uma festa de casa nova. O que você leva? A. Comida ou alguma coisa prática. B. Vou escrever um poema ou fazer uma colagem divertida e amoldurar para torná-lo inesquecível. C. Vou perguntar o que eles precisam para a casa nova. D. Hum, nada. Minha presença é o melhor presente. Caso tenha escolhido a opção A, acrescente 10 pontos ao seu total. A B lhe dá 30 pontos. A C vale 20. E a D, 40. 13. A que horas você geralmente vai para a cama? A. As 10, 11 da noite, no máximo. Tento dormir cedo. B. Duas da madrugada, mais ou menos. Depois acordo duas da tarde. C. Sono? O que é isso? Nunca durmo o suficiente. D. Oito da noite. Preciso do meu soninho da beleza. Quem tenta dormir de forma saudável ganha 40 pontos. Quem funciona melhor a noite fica com 30. Quem nunca dorme recebe 20. E quem dorme com as galinhas pode marcar 10 pontos. 14. Qual das seguintes coisas parece ser uma péssima ideia para você? A. Passar o resto da minha vida na cidade em que nasci. B. Fazer o trabalho duro e ver outras pessoas serem promovidas. C. Ter meu corte de cabelo escolhido por outra pessoa. D. Nunca saber o que me aguarda no dia. Não consigo viver sem um bom planejamento. Se optou pela letra A, marque 30 pontos. A opção B vale 40 pontos. A C lhe dá 20 pontos. E a D, 10. 15. Escolha a combinação de cores que você nunca se cansaria de vestir. A. Branco e preto. Sou clássica. B. Cinza e rosa. Sóbria com uma pegada divertida. C. Laranja, roxo e verde. Com uma pitada de azul. Gosto de brincar com as cores. D. Listras, bolinhas, riscas. Não importa a cor. O importante é ter estampa. Caso tenha escolhido a opção A, acrescente 40 pontos em seu total. A B lhe dá 10 pontos. A letra C vale 30. E a D, 20. Hora de somar seus pontos. Se tiver um total entre 150 e 230 pontos, seu superpoder oculto é invisibilidade. Você sempre consegue sair de um evento do qual não gosta sem que percebam sua falta. Se não quiser que ninguém o veja em uma palestra ou reunião de negócios, não o verão. Ficou com uma pontuação entre 240 e 330? Parabéns! Você tem o superpoder de voar. Faz tudo mais rápido que os outros. Às vezes, até lhe pedem para contar como consegue estar aqui e ali ao mesmo tempo. Você voa de um lugar para outro e nunca se atrasa. É sempre o primeiro a experimentar uma nova tendência ou a visitar um lugar novo. Caso tenha pontuado entre 340 e 420, você tem um supercérebro. E está entre as pessoas mais inteligentes que existem. Consegue encontrar a solução para qualquer problema em questão de segundos. Quando a vida fica fácil demais, seu cérebro se cansa. Você possui um excelente senso de humor e é debochado. Gosta de planejar as coisas e seus planos sempre dão certo. Se fez de 430 a 510 pontos, possui o superpoder de ler mentes. Você tem um monte de amigos e faz novas amizades rapidinho. Sempre sente quando alguma coisa está errada com eles e sabe exatamente como ajudar. Além disso, sabe convencer alguém quando é do seu interesse. E se o seu total final foi de 520 ou mais, você é um imã de dinheiro. Nunca fica sem ele. Na hora que sente que precisa de mais uns trocados, as oportunidades de ganhá-los surgem imediatamente. Você sabe gastar e economizar grana. Olá, você aí que tanto ama café. Imagine seu primeiro gole dele recém passado pela manhã. Tem um sabor maravilhoso. Mas você já se perguntou o que sua preferência de café diz a seu respeito? Todos os dias moldamos nossas personalidades com várias decisões grandes e pequenas. E muitos estudos revelaram ligações entre a sua escolha de café e traços comportamentais. Então, faça o seu pedido habitual e vamos descobrir mais sobre sua personalidade. Se você gosta da elegante e clássica espuma do cappuccino, provavelmente é uma pessoa muito criativa, aberta e motivada. Não tem problema em ser o centro das atenções e facilmente se aborrece com os detalhes. Além disso, tende a ter gostos sofisticados. Falando nisso, os italianos costumam beber cappuccino somente pela manhã. Esta bebida láctea é considerada uma refeição por si só e muito pesada para outros momentos. Inventado no início do século XX, o cappuccino conseguiu conquistar corações em todo o mundo. Recebeu seu nome em homenagem aos monges italianos, os cappuccinos, palavra que significa literalmente capuz em italiano. A cor dos mantos deles era muito semelhante à mistura de café expresso e leite espumado. Mas hoje o cappuccino vem em uma variedade de sabores e cores. E se você gosta de experimentar ingredientes adicionais, sua personalidade pode ser mais aventureira do que imagina. Além disso, o estudo mostrou que pessoas que gostam de agradar os outros tendem a adicionar açúcar, leite ou creme ao café. Então se você está sempre se afogando nas necessidades e agendas de outras pessoas, talvez deva tentar mudar para o café preto e forte e ver o que acontece. Ninguém sabe exatamente quando o café foi descoberto. Mas uma das lendas nos conta sobre Calde, um pastor de cabras da Etiópia. No século 9, ele descobriu o potencial dos grãos de café por acidente. O cara notou que suas cabras se tornavam superenérgicas depois de comer as frutas de uma determinada árvore. Calde contou a seus amigos sobre o fato. E eles prepararam uma bebida escura conhecida hoje como café preto. Com o passar dos anos, inventamos várias receitas. Mas se você prefere o seu café preto sem açúcar, provavelmente é uma pessoa muito paciente, direta e conservadora. Seu estilo de vida pode ser chamado de ordenado e prudente. Outros podem percebê-lo como um amigo confiável e leal. Embora quem beba café preto geralmente pareça quieto, pode ser muito disposto também. Tende a manter as coisas simples e minimalistas e ficar longe de drama. Parece que não há mais pessoas organizadas neste mundo. Mas elas existem! Amantes do café expresso! Eles tendem a ser super confiantes e ocupados. Muitos são trabalhadores com uma energia autoritária. Não gostam de perder tempo e inspiram os outros em seus trabalhos. Se você prefere um expresso, perder tempo não é a sua praia. Mas seu foco e eficiência podem torná-lo um grande líder. Se for o seu caso, embora um estilo de vida tão determinado possa ser um pouco cansativo, pode ter certeza de que todos os seus sonhos se tornarão realidade. Isso porque você simplesmente não vai se contentar com menos. E falando em altos padrões, sabia que realmente é possível reconhecer o frescor dos grãos de café pelo olho? Em um café expresso fresco, a crema durará pelo menos 3 a 5 minutos antes de se dispersar. Restreto significa restrito em italiano. E literalmente se traduz no tamanho da xícara, que geralmente tem aproximadamente a altura de um polegar. Essa bebida é uma dose curta de um café expresso mais concentrado. Tem um sabor encorpado, ligeiramente doce e extremamente forte. E sim, essas pessoas raras que preferem essa bebida realmente existem. Elas tendem a ter personalidades únicas e autoconscientes. Então, não tem necessidade de se exibir, porque sua autenticidade atrai naturalmente a atenção dos outros. O latte tradicional contém um terço de café expresso e dois terços de leite vaporizado com uma pequena camada de espuma no topo. Se esta bebida é a sua favorita, você tende a ter uma personalidade de mente livre, calma e educada. Alguns podem chamá-lo de um buscador de conforto que prefere resolver atritos na base da conversa e adoçar as coisas. De acordo com a pesquisa, os amantes de latte podem ter uma necessidade muito grande de ser apreciados. Isso os torna muito generosos com seu tempo quando se trata de ajudar os outros, mas nem sempre cuidam muito de si mesmos. Você consegue sentir aquele sabor doce e cremoso em sua boca quando ouve flat white? Esse tipo contém menos espuma e leite do que o latte. Isso resulta em uma bebida mais forte e com uma porção menor. Os que preferem essa variedade tendem a ter personalidades pacíficas e não se importam muito com as opiniões dos outros. Alguns podem ser bastante familiares e atenciosos, mas se você frequentemente pede ao seu barista para substituir o leite por alguma outra alternativa, pode ser uma pessoa que se arrisca ou apenas consciente sobre a saúde. Um estudo curioso publicado pela revista People afirma que os amantes de café gelado tendem a passar mais tempo no Instagram, enquanto os bebedores de café quente preferem ficar no Facebook. Parece verdade? Se você gosta de gelado ou frappuccino, junto com um monte de caramelo e outras delícias cremosas, sua personalidade provavelmente é muito brilhante e vibrante. Você é destemido, espontâneo e sempre jovem de coração. Tudo bem experimentar coisas novas e se tornar um criador de tendências para os seus amigos. Alguns podem chamá-lo de imprudente, mas você adora explorar a vida. Sua rica imaginação e ponto de vista artístico trazem a vibração de férias para onde quer que vá. Por sinal, as estatísticas afirmam que 20% dos consumidores adultos dos Estados Unidos preferem beber café gelado, o que significa que uma a cada cinco pessoas por lá é sua alma gêmea. O mocha é mesmo café? Sim, é. Embora sua receita possa ser interpretada de forma diferente em todo o mundo, na verdade, é algo entre um cappuccino e um chocolate quente. Mocha contém café expresso, leite quente e um topo espumoso como um cappuccino. Mas também inclui chocolate em pó, xarope ou chocolate derretido. Então, se você ama mocha, sinta-se à vontade para espreitar todos os traços comportamentais dos amantes de cappuccino. Os fãs de chocolate ao leite são conhecidos por sua personalidade amigável, agradável e romântica. Valorizam a honestidade e o compromisso. Outra pesquisa mostrou que cerca de 3 quartos dos amantes de chocolate tendem a se descrever como otimistas e tímidos. Enquanto isso, a maioria dos fãs de hortelã prefere se chamar de pensantes. Parece com você? Vamos falar sobre afogato. Esta sobremesa italiana é basicamente uma porção de sorvete de baunilha com uma dose fumegante de café expresso derramada por cima. Você pode beber lentamente como uma bebida ou comê-la com uma colher como uma sobremesa. O afogato pode dar um impulso de energia depois do jantar, por isso muitos de seus fãs são pessoas noturnas. Além disso, tendem a ter personalidades doces e engraçadas. É possível notar que os fãs de afogato têm um talento para equilibrar a amargura da realidade com ações e piadas inspiradas. Eles ficam longe do mainstream e preferem fazer as coisas no seu próprio ritmo. Café descafeinado, alternativas ao leite e outros pedidos específicos revelam perfeccionistas controladores. Normalmente, tendem a fazer escolhas mais saudáveis de outras áreas da vida também. Claro, em alguns casos a explicação é mais fácil. As pessoas simplesmente evitam laticínios e reduzem sua injeção de cafeína por causa de problemas de saúde. O primeiro método de descafeinação bem-sucedido foi criado pelo comerciante alemão de café Ludwig Roselius por volta de 1905. Segundo a lenda, a ideia surgiu quando ele recebeu um carregamento de grãos que estava encharcado em água do mar. Roselius decidiu testá-lo antes de jogar fora e descobriu que mantiveram o mesmo sabor do café, mas o teor de cafeína era menor. O primeiro filtro de café foi inventado em 1710, na França. Foi colocado um saco de tecido com café moído em um bule e enchido com água fervente. A bebida passou pelo tecido até ter um sabor forte. Esse método simples é o ancestral da moderna cafeteira de gotejamento, tão popular em cafeterias hoje em dia. É preciso muito tempo e paciência para fazer a xícara perfeita de café, passando lentamente pelo filtro. É por isso que esta bebida é popular entre pessoas pacientes, sensatas e confiáveis. Amigos vão até elas para obter conselhos imparciais e práticos, então se você prefere filtrar o café, provavelmente evita ações imprudentes e sempre ajuda os outros a organizar suas vidas. O café instantâneo foi patenteado pela primeira vez em 1890, na Nova Zelândia, e ganhou popularidade global muito rapidamente. Hoje, alguns chefes até o adicionam ao macarrão à bolonhesa para equilibrar o sabor do molho. De acordo com a pesquisa, os amantes do café instantâneo tendem a viver o momento, evitar o planejamento de longo prazo, priorizar a própria felicidade e procrastinar mais do que outros. Mas não se sinta mal por isso, se for o seu caso. Muitas vezes, a preguiça ajuda a ver o quadro geral com mais clareza. Além disso, a preferência por café instantâneo pode ser explicada por razões práticas. Em alguns países, é mais acessível e muito mais barato. Você já se perguntou qual país é o campeão mundial de beber café? Alguma ideia? A Finlândia! O consumo anual por lá é de 12 quilos por pessoa. Isso significa que, em média, um finlandês bebe cerca de 4 xícaras por dia. Há até duas pausas oficiais de 10 minutos para o café durante o dia de trabalho. Já um norueguês toma uma média de pouco mais de 3 xícaras de café por dia. Portanto, a Noruega ocupa o segundo lugar nesta classificação, com um consumo que chega a 10 quilos por ano. Existem várias cafeterias por lá e, ao contrário dos Estados Unidos, elas são principalmente lugares para socializar, não para trabalhar ou comprar a bebida para levar. Adivinha quem vem a seguir? A Islândia! O café tem sido a bebida social mais popular do país por bastante tempo. Se você for para lá, esteja ciente de que os islandeses têm a tradição de oferecer a qualquer visitante uma xícara de café. Quer prever seu futuro? Estas perguntas vão ajudá-lo a revelar algumas pistas. Escolha suas cartas e não se esqueça de contar seus pontos. Os resultados estão à sua espera no fim deste vídeo. Aqui a primeira pergunta. Escolha uma porta. A porta A traz uma estrela para o seu total. Se tiver escolhido a B, pode anotar 4 pontos em seu caderninho. A opção C vale 2 estrelas e a D, 3. Qual destas coisas você mais gostaria? Ganhar na loteria, ir a um encontro com o meu crush famoso, dormir, me tornar um super-herói e salvar o mundo. A alternativa A dá 3 pontos para o seu total. Se tiver escolhido a B, ganhou 2 pontos. A opção C vale 1 e a D, 4. Escolha a estrada que mais te agrada. A rodovia A rodovia entre montanhas vale 3 pontos. A que fica em meio ao deserto, 4. Esta com o nascer do sol te dá 2 pontos. E esta em meio à floresta vale 1. Com que frequência você sonha acordado com o seu futuro a cada 5 segundos, às vezes, nunca? Que futuro? Não ligo para isso. A opção A acrescenta 1 ponto ao seu total. A letra B dá 2 pontos. Se tiver escolhido a C, você ganhou 3 pontos. E a última vale 4 pontos. Se tiver escolhido a opção A, acrescente 4 pontos no seu total. A letra B vale 3 pontos. A C, 2. E a D, 1 ponto. Quais são as férias perfeitas na sua opinião? Acampar sozinho no mato? Adoro minha própria companhia. Ir para um spa luxuoso com minhas amigas. Nós merecemos! Encontro de família em uma casa de campo. Não consigo imaginar minha vida sem eles. Praticar esportes radicais e viver altas aventuras. A alternativa A te dá 2 pontos. A B, 3. Se tiver escolhido o C, acrescente 1 ponto ao seu total. E a opção D vale 4 pontos. Você se preocupa com o seu futuro? Às vezes, gosto de ter um plano B. Jamais eu vivo o agora. Sempre tento ter tudo sob controle. Não, passo o tempo todo me arrependendo do passado. Se tiver escolhido a primeira opção, acrescente 3 pontos ao seu total. Se foi a B, 4 pontos. A alternativa C lhe dá 1. E a D vale 2 pontos. Qual é a emoção que você sente com mais frequência? Paz, entusiasmo, alegria, ansiedade. A letra A lhe dá 3 pontos. Se tiver escolhido a opção B, acrescente 4 pontos ao seu total. A C lhe dá 1 ponto. E a última, 2. Qual a sua atividade preferida? Ler e ver filmes? Festejar com amigos e conhecer gente nova? Estudar e desenvolver novas habilidades? Criar coisas artísticas e compartilhar conteúdo? Se tiver escolhido a primeira opção, você tem mais 1 ponto. Se foi a B, 4 pontos. A letra C garante 3. E a D, mais 2. Quantas de suas metas de vida você já realizou? Nenhuma. Minha lista de desejos para esta vida está a 50% completa. Todas. Querer é poder. Não traço nenhuma meta. Deixo a vida me levar. Se tiver escolhido a alternativa A, acrescente mais 1 ponto ao seu total. A B lhe dá 2 pontos. A C vale 3. E a D, 4. Como você descreveria sua vida social? O que é social mesmo? Tenho poucos amigos leais. Sou amigo de todo mundo. Meu círculo de amizades está sempre mudando. A alternativa A acrescenta 2 pontos ao seu total. A opção B vale 1 ponto. Escolheu a C? Então marque 3 pontos. E a letra D lhe confere 4 pontos. Se pudesse atuar em qualquer carreira hoje, qual você escolheria? Ator. Adoro ser o centro das atenções. Médico. Quero ajudar os outros. Arquiteto. Minha paixão é criar espaços novos. Astronauta. Eu adoraria descobrir mundos novos. Se tiver escolhido a A, acrescente 2 pontos ao seu total. A opção B vale 1 ponto. A C, 3. E a alternativa D lhe dá 4 pontos. Escolha a mulher de que você mais gosta. Se foi a primeira, marque 2 pontos. A opção B garante 1 ponto. A C, 3. E a resposta D vale 4 pontos. Como você está se preparando para o futuro, faço lindos quadros de desejos. Converso sobre meus planos com meus amigos. Penso e encontro soluções para meus problemas atuais. Dou um passo de cada vez, todos os dias. A resposta A vale 1 ponto. A B aumenta 2 pontos ao seu total. A C vale 3. E a D, 4. Qual o seu maior sonho? Viver um grande amor? Ter dinheiro e uma vida luxuosa? Fazer o que gosto? Fazer alguém feliz. Se escolheu a letra A, marque mais 2 pontos ao seu total. A opção B vale 3 pontos. A letra C garante 4. E se foi a D, você ganha 1 ponto. Você acredita em si mesmo? Mais ou menos? Sim, o tempo todo. Não? Não sou perfeito, amigão. Prefiro agir em vez de ficar pensando sobre isso. A alternativa A vale mais 1 ponto. Se escolheu a B, marque 3 pontos. A letra C vale 2 pontos. E a D, 3. Seus pais apoiam você? Não, estou sozinho neste mundo. Nem tanto, eles têm as próprias vidas. Sim, minha felicidade significa tudo para eles. Só um pouco quando peço ajuda. A resposta A vale 3 pontos. A B, 4. A opção C garante 1 ponto. E a letra D lhe confere 2. Escolha a sua frase preferida. Tempo é dinheiro. Benjamin Franklin. Se a vida te der limões, faça uma limonada. De Albert Hubbard. Se quiser ser feliz, seja. De Leo Tolstoi. Toda longa jornada começa com um passo. Lao Tse. A opção A vale 3 pontos. A B, 2. Se escolheu a C, marque 1 ponto. E a última alternativa lhe dá 3 pontos. Qual destas descrições é a sua cara? Simpática, legal, popular. Séria, tímida, confiável. Calma, sábia, pacífica. A rainha do drama. A letra A lhe dá 2 pontos. Alternativa B, 1 ponto. Se escolheu a C, marque 3 pontos. E a opção D vale 4 pontos. De qual destas plantas você mais gosta? Os girassóis sempre aquecem meu coração. O cacto, temos muito em comum. Orquídeas, adora a beleza sofisticada delas. Rosas, nada se compara a um clássico. Os girassóis acrescentam 4 pontos ao seu total. Os cactos, 1 ponto. As orquídeas valem 3. E as rosas, 2 pontos. Escolha um emoji. Rindo, tímido, cara de paisagem, com óculos de sol. A letra A acrescenta 1 ponto no seu total. A B lhe dá mais 2 pontos. A C vale 4. E a D, 3 pontos. O que você escolheria? Ficar rico, mas jamais encontrar o amor verdadeiro. Encontrar o amor verdadeiro, mas jamais ficar rico. Já sou rico. Cadê minha alma, gêmea? Não gosto desses joguinhos, amigão. A letra A vale 3 pontos. A resposta B, 1 ponto. Se escolheu a C, marque 2 pontos. E a última opção lhe dá 4. Hora dos resultados. Confira para ver se somou seus pontos certinho. Vamos lá! 22 a 35 pontos. Você terá uma linda parceria. Seu futuro reserva uma linda parceria. Você se unirá a alguém que compartilha das mesmas metas de vida e valores. Juntos, vocês construirão a vida dos seus sonhos, passo a passo. Essa jornada trará alegria e satisfação todos os dias. 35 a 50 pontos. Você vai reconsiderar a ideia que tinha do amor. Seu futuro forçará a reconsiderar o que pensa sobre o amor. Você encontrará sua verdadeira alma gêmea quando menos esperar. Seu coração vai reconhecê-la à primeira vista. Essa pessoa vai ser a inspiração para você se tornar uma versão melhor de si mesmo todos os dias. E essa experiência será linda se vocês dois aprenderem a se tratar com respeito. 50 a 65 pontos. Você terá sua carreira dos sonhos. Parabéns! Seu futuro é ter sua carreira dos sonhos. Você é muito determinado e vai chegar lá se quiser de verdade. Mantenha o foco e saiba que o destino está a seu favor. Você pode até ir além do sonho original. E formar uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma. Compartilhando experiências e ajudando-as a encontrar o sentido para a vida. 65 a 88 pontos. Seu futuro está prestes a te surpreender. As chances de seu maior sonho se tornar realidade são enormes. Uma simples conversa, uma nova proposta de emprego ou um convite para uma festa podem virar sua vida ao avesso no bom sentido. Então não se prenda a compromissos e busque novas oportunidades. Lembre-se de que os desejos costumam se realizar de formas inesperadas. Então fique atento. Você está planejando mudar a cor do seu cabelo? Deixa eu te ajudar a escolher a melhor opção. 1. Você se importa com moda e tendências? A. Não valeu! Nunca me importei com moda. B. Sim, sigo todas as tendências. C. Tenho uma amiga com quem me consulto sobre esse assunto. D. Às vezes aparecem nas redes sociais, então eu sei alguma coisa. Se você escolheu A, marque 20 pontos. Se foi de B, 40. A C, ele garante 10. E a D, 30 pontos. 2. Qual dessas combinações de cores você nunca usaria? A. Preto e branco. B. Marrom e azul. C. Rosa e verde. D. Amarelo e cinza. A opção A garante 30 pontos. A B vale 10. A C, 40. E a D, 20 pontos. 3. Você está se sentindo para baixo. Que tipo de filme pode te animar? A. Uma comédia boba com final feliz serve. B. Alguns bons e velhos clássicos em preto e branco. C. Um filme cheio de ação. D. Eu gosto de desenhos animados. A opção A te dá 10 pontos. A B vale 20. A C, 30. E a D, 40 pontos. 4. Você pode obter um superpoder. Qual vai ser o seu? A. Eu adoraria ser invisível. B. Teletransporte. C. Superforça. D. O poder de convencer as pessoas a fazer qualquer coisa que eu mandar. Se a opção A for a sua escolha, você ganha 10 pontos. Foi de B, 20 pontos. A C lhe dá 40 pontos. E a D, 30. 5. Se você tivesse que comer uma refeição todos os dias durante o mês, qual seria? A. Pizza por toda a vida. Se a opção A parece ser o caminho a seguir, marque 10 pontos. Se a B foi sua escolha, você acabou de marcar 20 pontos. Caso tenha escolhido a C, 30 pontos. Finalmente, a D, lhe dá 40 pontos. 7. Qual é a sua pior qualidade? A. Eu planejo tudo e me chateio quando as coisas não saem do meu jeito. B. Sou muito emotiva e posso chorar pelas menores coisas. C. Tenho inveja do sucesso dos outros. D. Não sei perdoar os outros. A opção A vale 10 pontos. A D te dá 20. A C lhe garante 30 pontos. E a D, 40. 8. Seus amigos te fazem um convite para uma viagem a partir de amanhã. O que você diz? A. Impossível! Preciso saber com pelo menos um mês de antecedência. B. Vou pensar sobre isso e talvez me juntar a eles mais tarde. C. Vou convencê-los a mudar a viagem um dia e ir com eles. D. Bora! Já estou fazendo as malas. Se você escolheu a opção A, ganha 10 pontos. A B vale 20 pontos. Se optou pela C, adicione 40 pontos. E a D vale 30. 9. Por que você decidiu pintar o cabelo? A. Para que todos saibam que sou extraordinária. B. Para mudar minha vida, estou tentando superar uma separação. C. Para ajudar os outros a verem que sou uma pessoa séria. D. Para apimentar as coisas, tenho minha cor de cabelo atual há anos. Se escolheu a opção A, acabou de marcar 10 pontos. Se optou pela B, 30 pontos. A C lhe dá 40. E a D vale 20 pontos. 10. Qual elogio você ficaria mais feliz em ouvir? A. Você está muito elegante. B. Você é uma guru dos negócios? C. Você está fora deste mundo. D. Você tem o sorriso mais lindo. A opção A vale 40 pontos. A B te dá 30 pontos. A C, 10. E a D, 20 pontos. 11. Se um estilista bagunçasse seu cabelo, qual seria a sua reação? A. Diria que amou, mas chore em casa. B. Começa uma enorme briga para obter um reembolso. C. Sem dizer nada, apenas vai a algum outro lugar para consertar o estrago. D. Explica o que está errado e dê ao estilista uma segunda chance. Caso tenha escolhido a opção A, 10 pontos. A B. Adiciona 20 pontos ao seu total. A C vale 30. E a D te dá 40 pontos. 12. Se você ganhasse 1 milhão de dólares, em que gastaria? A. Viajaria pelo mundo. B. Compraria uma enorme casa nova. C. Daria presentes para todos os meus amigos e familiares. D. Investiria no meu próprio negócio. A opção A vale 10 pontos. A B, 30. A C te dá 40 pontos. E a D, 20. 13. Você está começando sua marca. Como será o seu logotipo? A. Um avião ou um globo com algum slogan inspirador. B. Um unicórnio e um arco-íris. C. Apenas minhas iniciais para torná-lo o mais profissional possível. D. Uma estrela ou um diamante. Se você escolheu uma estrela ou um diamante, adicione 20 pontos à sua pontuação. Um unicórnio te dá 40 pontos. Um logo com suas iniciais vale 10. E o globo, 30 pontos. 14. Você está se mudando para uma nova casa. O que vai decorar primeiro? A. A sala de estar. B. O quarto. C. A cozinha. D. Vou começar um jardim. A opção A vale 20 pontos. A B, 40. A C. Ele dá 30. E a D, 10 pontos. 15. Sobremesa. Alguém? A. Sim. Vou de bolo de chocolate. B. Smurie, por favor. C. Não estou bem. D. Eu gostaria de tomar um pouco de sorvete. Se você escolheu a opção A, acabou de ganhar 10 pontos. Se optou pela B, 20. Caso tenha escolhido a C, ganhou 40. E a D vale 30 pontos. Tudo bem. É hora de fazer algumas contas e somar todos os seus pontos. Fez 160 pontos ou menos? Parece que você está muito feliz com sua cor de cabelo atual. Talvez não seja realmente a hora de mudar. Você está bem equilibrada e muito feliz com sua vida. Se quiser alguma coisa diferente, tente adicionar uma nova cor ao seu guarda-roupa ou fazer um cacheado. Caso sua pontuação final tenha ficado entre 170 e 240 pontos, aqui está um sinal para pintar o cabelo de loiro. Você sempre quis experimentar, certo? Sente que pode tornar sua vida mais fácil e divertida. Então vá em frente! E um corte chanel vai fazer você parecer ainda mais legal. Se marcou algo entre 250 e 320 pontos, cabelo ruivo é o que precisa. É definitivamente um chamariz e você quer isso neste momento da sua vida. Ele combinará com sua personalidade impetuosa e justificará todas as loucuras que faz na vida. Tente adicionar algumas camadas ao seu cabelo e talvez até franja. Caso sua pontuação final seja de 330 a 400 pontos, o preto é a cor certa para o seu caso. Você é refinada, elegante e estilosa. Também é inteligente e quer dar um passo à frente em sua carreira. O cabelo preto e um corte pixie ajudarão as pessoas a levá-la mais a sério. Também lhe dará a autoconfiança de que precisa para ter sucesso. Fez de 410 a 480 pontos? Luzes são a opção perfeita. É sempre difícil para você escolher apenas uma coisa porque tem medo de perder algo. Felizmente, sempre há espaço para concessões. Mesmo quando se trata do próprio cabelo, tente trançá-lo. Vai ficar encantador. Se você chegou à linha de chegada com 490 a 550 pontos, a melhor escolha é o azul elétrico ou rosa. Na verdade, pode escolher qualquer cor, desde que seja exótica e brilhante. Você é uma alma criativa e sua rotina diária está te deixando triste. Adicione uma faixa de cabelo contrastante ou presilhas enormes para tornar o estilo ainda mais exclusivo. Se terminou com 560 a 600 pontos, você está fora deste mundo. Por que escolher uma cor quando pode ter todo o arco-íris no cabelo? Com certeza, é preciso muita coragem, mas você tem isso. Como bônus, ainda atrairá pessoas incríveis semelhantes. Se você tiver alguma dúvida sobre ontem e como passar suas próximas férias, este teste lhe dará algumas dicas. Escolha suas respostas, não se esqueça de contar sua pontuação e veja os resultados no final do vídeo. Digamos que você ganhou uma grande quantia de dinheiro na loteria. O que você preferiria? Fazer um cruzeiro de luxo ao redor do mundo, divertir-se sem parar, explorar todas as cidades antigas e os mistérios arqueológicos, alugar um palácio na Europa e desfrutar de obras de arte exclusivas, comprar uma ilha deserta e ficar lá na sua própria casa. A opção A acrescenta 3 pontos à sua pontuação. A B rende 2 pontos. A resposta C vale 1 ponto. E a opção D vale 0. Qual transporte você gostaria de escolher para a viagem dos seus sonhos? A aeronave dá 3 pontos. O trem vale 2 pontos. O carro rende 0 ponto. E o barco vale 2 pontos. Quem você gostaria de levar com você? Um parceiro romântico. Vou sozinho, afinal de contas estou de férias. Família e amigos. Prefiro conhecer novos amigos no caminho. A conquista 1 ponto para você. A resposta B dá 0. C dá 2 pontos. E se você escolheu D, adicione 3 pontos à sua cesta. Muito bem, vamos fazer suas malas. Escolha sua bagagem favorita. Se você escolheu a mochila, adicione 0 ponto. Esse conjunto de viagem glamuroso traz para você 1 ponto. Uma mala antiga vale 2 pontos. E uma bolsa com dinheiro lhe dá 3 pontos. Ok, sua viagem começou. Onde você gostaria de se hospedar? A cabana na floresta vale 0 ponto. O luxuoso hotel em Paris lhe rende 1 ponto. Esse lindo bangalô na costa vale 3 pontos. E a opção de alta tecnologia rende 2 pontos. Você dormiu um pouco em sua acomodação aconchegante e o jet lag já passou. O que gostaria de comer no café da manhã? Se você escolheu café e croissants, adicione 1 ponto à sua cesta. A salada de frutas vale 0. O colorido talho indiano adiciona 2 pontos à sua pontuação. E este farto, café da manhã inglês, vale 3 pontos. Vamos fazer uma pequena caminhada depois do café da manhã. Escolha a paisagem da qual você mais gosta. A praia australiana traz 3 pontos para você. Os picos das montanhas nevadas valem 0. Se você gostou deste castelo francês sofisticado, adicione 1 ponto à sua cesta. E Machu Picchu lhe dá 2 pontos. E já que estamos discutindo um cenário perfeito, vamos definir o clima também. A luz do sol lhe rende 0 ponto. A magia de neve vale 1 ponto. Se você escolheu este pôr do sol rosado, adicione 3 pontos. E o mistério da chuva lhe rende 2 pontos. Que animal você gostaria de encontrar durante sua caminhada? Os filhotes lhe dão 0 pontos. O Cougar vale 2 pontos. Se você escolheu golfinhos, ganhe 1 ponto. E esses macacos fofos valem 3 pontos. Você está chegando ao ponto de vista mais alto. Que céu e nuvens você gostaria de ver? A aurora boreal lhe rende 0 ponto. O nascer do sol vale 1 ponto. As luzes da cidade grande adicionam 3 pontos à sua cesta. E o pôr do sol lhe rende 2 pontos. A propósito, qual é sua hora favorita do dia? Amanhecer! As noites estreladas são as melhores. Sinto-me mais energizado à tarde. As noites são tão românticas! A opção A traz 1 ponto para você. A resposta B vale 2 pontos. C lhe dá 1 0. E se você escolheu D, adicione 3 pontos à sua cesta. Vamos às compras! O que você prefere comprar primeiro? Uma cesta de iguarias lhe dá 3 pontos. A estátua antiga vale 1 ponto. O cão robô vale 2 pontos. E o carpete lhe rende 0 ponto. E agora vamos comprar algumas roupas. Qual roupa o atrai mais? O maiô lhe rende 3 pontos. Um traje esportivo casual vale 0 ponto. O kimono de seda vale 2 pontos. E o vestido de noite lhe rende 1 ponto. Alguém lhe pergunta, como você se descreveria em uma palavra? Selvagem? Inteligente? Curioso? Romântico? A A adiciona 3 pontos à sua pontuação. Se você escolheu a opção B, ganhe 2 pontos. A resposta C dá a você 1 ponto. E a opção D vale 0. O que você gostaria de fazer à noite? Ir à ópera. Meditar em uma praia selvagem. As casas noturnas estão esperando por mim. Jantar com meus amigos. A A traz 1 ponto para você. A resposta B vale 0. C lhe dá 2 pontos. Se você escolheu D, adicione 3 pontos à sua cesta. Quem você mais gostaria de conhecer durante a viagem? Uma socialite que conhece as melhores exposições de arte e shows. Um velho marinheiro com um monte de histórias de aventura. Uma cartumante, solitária e misteriosa. O amor da sua vida. A A traz 1 ponto para você. A resposta B vale 2 pontos. C lhe dá 0 ponto. E se você escolheu a opção D, adicione 1 ponto. Hora do jantar. O que você gostaria de pedir? O sushi traz 2 pontos para você. A tijela de macarrão vale 3 pontos. A salada vale 0 ponto. E essa obra-prima da alta gastronomia lhe rende 1 ponto. No dia seguinte, seu agente de viagens lhe oferece 4 atividades. O que você prefere escolher? Relaxar no spa durante todo o dia. Caminhadas nas montanhas. Exploração de obras-primas da arte antiga. Paraquedismo, obviamente. A traz 3 pontos para você. A resposta B vale 0 ponto. C lhe dá 1 ponto. E se você escolheu D, adicione 2 pontos. Você decide comprar um novo imóvel. O que prefere? Vila à moda antiga, na Itália. Mansão inteligente nos Alpes suíços. Bangalô na selva, em Bali. Loft, em Manhattan. A traz 1 ponto para você. A resposta B vale 2 pontos. C lhe dá 0 ponto. E se você escolheu a opção D, adicione 3 pontos à sua pontuação. Se você pudesse escolher apenas uma dessas cidades para morar, qual delas escolheria? Nova York. Uma cidade grande que nunca dorme. A minha cara. Praga. Arquitetura antiga inspira meu coração. Roma. As vibrações da Dolce Vita são as melhores. Tóquio. Adoro a infraestrutura de alta tecnologia. A lhe dá 3 pontos. B vale 1 ponto. Se você escolheu C, ganhe 0 ponto. E D lhe dá 2 pontos. Próxima pergunta. Escolha seu tecido favorito. Se você escolheu o brocado, receba 0 ponto. O jeans lhe rende 0 ponto. A seda vale 1 ponto. E a renda preta lhe dá 2 pontos. E, por fim, escolha a sua obra de arte favorita. Se você escolheu a esfinge, ganhe 2 pontos. O retrato a óleo lhe rende 1 ponto. A fotografia em preto e branco vale 0 ponto. E a pintura abstrata vale 3 pontos. Pronto para os resultados? Certifique-se de calcular sua pontuação corretamente e vamos lá! Se sua pontuação estiver entre 0 e 16 pontos, considere passar suas próximas férias na natureza, longe de uma cidade movimentada e de pessoas barulhentas. Um retiro pessoal em uma cabana na floresta remota, com refeições simples, caminhadas na natureza e detox das redes sociais, lhe dará o relaxamento e a inspiração necessários. Apenas certifique-se de compartilhar suas férias somente com pessoas que pensam como você. É bem possível que sua personalidade sofisticada anseie por beleza e amor. Você precisa de férias que o façam se sentir como o personagem principal de um romance. Considere visitar centros culturais repletos de arquitetura exclusiva e todos os tipos de arte. Exposições, restaurantes da moda e concertos aconchegantes lhe darão a chance de conhecer sua alma gêmea, compartilhar experiências e rejuvenescer seus músculos criativos. Se sua pontuação estiver entre 38 e 48 pontos, você gosta de mistérios e aventuras. Você é muito independente e autêntico. Portanto, precisa de uma viagem que seja tão única quanto você. Casas assombradas, cidades e pirâmides antigas, ruínas misteriosas e caça ao tesouro. É disso que você deve gostar. Se quiser abraçar seu detetive interior, fique longe das trilhas turísticas e converse mais com os habitantes locais. Se sua pontuação estiver entre 48 e 66 pontos, você gosta de aproveitar a vida ao máximo. Novas experiências são o que mais o inspiram. Portanto, suas férias devem envolver impressões vívidas. Faça uma lista de desejos de coisas que você nunca fez e tente fazê-las em sua próxima viagem. Além disso, você desfrutará de carnavais, festivais de música, festas e culinária sofisticada. Mas não se esqueça de dormir o suficiente e relaxar. Boa viagem! Pronto para desvendar os mistérios de sua personalidade e descobrir o que faz de você... Bem... Você? Este teste de personalidade o ajudará a revelar seus pontos mais fortes e mais fracos. Tudo o que você precisa é de um caderno e uma caneta. Mas também pode usar o bloco de anotações do seu celular. Vamos lá! Imagine que você acabou de ter uma conversa desagradável na escola ou no trabalho. Como você normalmente reage em situações estressantes? A. Mantenho a calma e a compostura. Geralmente não me estresso. B. Fico ansioso e sobrecarregado. Podendo até chorar quando estou estressado. C. Assumo o controle e sou assertivo. D. Retiro-me e busco a solidão. Preciso de um pouco de privacidade. Como você prefere passar seu tempo livre? A. Envolver-se em atividades criativas, como pintura, bricolagem, etc. B. Socializar com amigos ou participar de eventos. Gosto de estar no centro das atenções das pessoas. C. Praticar atividades físicas ou esportes. Não consigo imaginar minha vida sem ir à academia. D. Desfrutar da solidão e de atividades tranquilas. Imagine, você precisa tomar uma decisão muito importante. Ao tomá-la, em que você mais confiaria? A. Lógica e raciocínio. B. Instinto ou intuição. Confio em meus sentidos, eles nunca falham. C. Orientação de outras pessoas. Elas podem ter passado por algo semelhante e, portanto, podem ajudar. D. Considerando minhas experiências anteriores. Todos nós somos criticados às vezes. Como você lida com as críticas? A. Refletir sobre elas e usá-las de forma construtiva. As críticas podem me ajudar a melhorar. B. Levar para o lado pessoal e me sentir magoado. As pessoas costumam dizer coisas que eu não quero ouvir. C. Defender-se e apresentar contra argumentos. Quem são eles para me julgar? D. Ignorar e não deixar que isso me afete. Eu simplesmente não me importo com o que os outros pensam. Como você descreveria sua abordagem ao trabalho ou às tarefas? A. Detalhista e organizado. B. Flexível e adaptável. C. Competitivo e orientado por objetivos. D. Independente e automotivado. Como você se descreveria em situações sociais? Por exemplo, quando sai com seus amigos. A. Reservado e introvertido. Pode ser difícil para mim me comunicar com as pessoas, especialmente quando estou em um ambiente novo. B. Extrovertido. Sou a alma da festa. C. Assertivo e confiante. Entretanto, muitas pessoas acham que sou bastante introvertido. D. Observador e analítico. Pode levar algum tempo até que eu me sinta confiante com novas pessoas. Como você lida com mudanças ou interrupções inesperadas em seus planos? A. Adaptar-se rapidamente e encontrar soluções alternativas. B. Sentir-se frustrado e ter dificuldades para se adaptar. C. Assumir o controle e liderar os outros durante a mudança. D. Analisar a situação antes de decidir as próximas etapas. O que mais o motiva? A. Crescimento e aprendizado pessoal. B. Reconhecimento e elogios de outras pessoas. C. Atingir metas e ter sucesso. D. Independência e liberdade. Como você prefere se comunicar com os outros? A. Por escrito. Por exemplo, e-mails ou mensagens de texto. Chamadas telefônicas me aterrorizam. B. Conversas face a face. Não há nada melhor do que olhar nos olhos de alguém. C. Chamadas telefônicas ou bate-papos com vídeo. Dessa forma, você pode olhar nos olhos das pessoas sem sair do seu quarto. D. Depende da situação ou da pessoa. Como você lida com desentendimentos ou conflitos com outras pessoas? A. Buscar um acordo e encontrar o meio termo. D. Evitar confrontos e tentar manter a paz. Não suporto conflitos. C. Manter minha posição e defendê-la. D. Analisar a situação de forma objetiva e propor soluções. Ao iniciar um novo projeto, como você normalmente o aborda? A. Crie um plano detalhado e siga o passo a passo. B. Mergulho de cabeça e descubra as coisas ao longo do caminho. C. Estabeleço metas e prazos claros para me manter no caminho certo. D. Reúno informações e as analiso antes de agir. Como você prefere aprender coisas novas? A. Leitura de livros ou artigos. B. Experiência prática e tentativa e erro. C. Participar de workshops ou aulas. D. Observar os outros ou receber instruções. Como você lida com elogios inesperados? A. Aceito-os graciosamente e valorizo-os. B. Sinto-me um pouco desconfortável, mas agradeço a pessoa. C. Ignoro e minimizo sua importância. D. Analiso a intenção por trás do elogio. Qual é sua atitude em relação a regras e regulamentos? A. São importantes para manter a ordem. B. Eles podem ser restritivos e devem ser flexíveis. C. São necessários para uma concorrência justa. D. Eles devem ser questionados e revisados, se necessário. Como você lida com uma grande carga de trabalho ou com várias tarefas? A. Priorizo e divido tudo em partes gerenciáveis. B. Realizo várias tarefas e trabalho em várias coisas ao mesmo tempo. C. Compito comigo mesmo para concluí-las rapidamente. D. Trabalho de forma independente e em seu próprio ritmo. Como você lida com fracassos ou contratempos? A. Analiso o que deu errado e aprendo com isso. B. Sinto-me desapontado, mas sigo em frente rapidamente. C. Levo o fato para o lado pessoal e fico remoendo por algum tempo. D. Encaro a situação como uma oportunidade de tentar uma abordagem diferente. Como você encara o fato de conhecer novas pessoas? A. Observo e ouço antes de participar ativamente. B. Apresento-me com entusiasmo e inicio conversas. C. Assumo o controle e lidero a conversa. D. Converso um pouco e encontro um ponto em comum. Como você lida com tarefas que exigem atenção aos detalhes? A. Aprecio e sinto satisfação na precisão. B. Acho tudo entediante, mas concluo diligentemente. C. Delego a outras pessoas, se possível. D. Prefiro tarefas que envolvam pensamento amplo. Como você lida com elogios ou reconhecimentos inesperados? A. Aprecio, mas conserva a humildade. B. Sinto-me orgulhoso e compartilho isso com outras pessoas. Afinal de contas, eu mereço. C. Uso o fato como motivação para fazer ainda mais. D. Analiso os motivos por trás do elogio. Será que realmente queriam me elogiar? Como você normalmente aborda uma situação de solução de problemas? A. Analiso a situação e coleto informações primeiro. B. Confio em meus instintos e tomo decisões rápidas. C. Busco a contribuição de outras pessoas e colaboro nas soluções. D. Divido o problema em partes menores. Como você lida com as críticas às suas ideias ou opiniões? A. Ouço abertamente e considero pontos de vista alternativos. B. Sinto-me na defensiva e luto para aceitar o fato. C. Argumento com meu ponto de vista e forneço evidências para apoiá-lo. D. Reflito sobre isso e ajusto as ideias, se necessário. Como você lida com o fato de estar sob os holofotes ou no centro das atenções? A. Me sinto desconfortável e prefiro ficar em segundo plano. B. Gosto disso e me dou bem em situações sociais. C. Assumo o controle e lidero os outros de forma eficaz. D. Observo e analiso a situação antes de participar. Como você aborda o planejamento para o futuro? A. Crio planos detalhados e estabeleço metas específicas. B. Mantenho as opções abertas e sigo o fluxo. C. Estabeleço metas ambiciosas e trabalho duro para alcançá-las. D. Analiso diferentes cenários e me preparo adequadamente. Como você lida com conflitos pessoais ou profissionais? A. Busco uma solução por meio de comunicação aberta e compromisso. B. Evito o confronto e espero que o problema se resolva sozinho. C. Luto pelo que acredito ser certo. D. Analiso a situação objetivamente antes de decidir sobre a ação. Como você lida com mudanças inesperadas na rotina ou nos planos? A. Adapto-me rapidamente e encontro soluções alternativas. B. Sinto-me frustrado e tenho dificuldades para me adaptar. C. Assumo o controle e lidero os outros durante as mudanças. D. Analiso a situação antes de decidir as próximas etapas. Depois de concluir o teste de personalidade, atribua pontos a cada resposta da seguinte forma. A igual 1 ponto, B igual 2 pontos, C igual 3 pontos, D igual 4 pontos. Some todos os pontos para ver sua pontuação total. Se você obteve de 25 a 50 pontos, significa que você é reservado, introvertido, é um pensador profundo e tem um mundo interior rico. Você pode estabelecer conexões profundas e significativas com outras pessoas quando se sentir confortável e houver confiança. Se você obteve de 51 a 75 pontos, é extrovertido. Você é confiante, acessível e muitas pessoas ao seu redor acham que você é legal. Você geralmente traz uma sensação de entusiasmo e vivacidade às interações sociais. Se você obteve de 76 a 100 pontos, é assertivo e confiante. Você consegue um equilíbrio entre ser respeitoso com os outros e defender a si mesmo. Finalmente, se você obteve de 101 a 125 pontos, você é observador e analítico. Você pensa criticamente e é excelente em dividir problemas complexos em componentes menores, o que lhe permite avaliar minuciosamente cada parte e entender o panorama geral. Você já teve vontade de começar um blog? Bom, isso é um sinal. E este teste te ajudará a decidir qual tipo de blog é mais adequado para você. Você está pronto? Pegue um pedaço de papel e uma caneta e anote as suas respostas. Os resultados estão no final do vídeo. Vamos começar com sua personalidade. Quais seriam as três palavras que melhor o descrevem? A. Criativo, resiliente, perfeccionista. B. Atraente, confiante, criativo. C. Ativo, aventureiro, social. D. Gentil, engraçado, sensível. Ou E. Inteligente, focado, determinado. Você tem algum hobby? Marque se ele estiver na lista. Caso contrário, escolha algo que chame a sua atenção e que você gostaria de experimentar. Agora, escolha uma cor que melhor reflita a sua personalidade. A. Branco, a cor da paz e da limpeza. B. Roxo real é a minha escolha. É a cor da riqueza e da nobreza. C. Verde é a que mais se aproxima de mim. É a cor da vida e da natureza. D. Minha cor é um amarelo alegre e feliz. Todas as melhores coisas são amarelas. Sol, outono, dentes de leão e bananas. Ou seria E. Azul? Essa cor simboliza inspiração, liberdade e harmonia. Talvez você se identifique com isso. Qual é a sua maneira favorita de passar uma sexta-feira à noite? A. Gosto de ficar em casa, preparar o jantar e talvez assar algo para mim. B. Saio com meus amigos e nos divertimos. C. Sair para caminhar e passear pela cidade, de preferência em um lugar novo. D. Gosto de ficar na cama com um livro ou filme e alguns petiscos. Ou E. Medito, cuido de mim mesmo e penso em meus planos e metas. Agora me diga, qual é a sua mídia social favorita? Pense em seu orçamento e na maneira como você gasta dinheiro. Além de comida e contas, em que você gasta mais? Agora escolha a sua comida favorita. Novamente, se ela não estiver nas imagens, escolha algo que seja mais do seu estilo. Agora escolha uma roupa que represente sua personalidade. Faça sua escolha e não se esqueça de anotá-la. Seu aniversário está se aproximando. Há cinco opções de presentes que você pode ganhar. O que você escolhe? Dentre estes personagens fictícios famosos, quem você acha que é mais parecido com você? A. Monica Geller, de Friends B. Jay Gatsby, de O Grande Gatsby C. Bilbo Bolseiro, de O Hobbit D. Hermione Granger, da franquia Harry Potter Ou será que é... E. Lisa Simpson, de Os Simpsons Qual é o seu destino de férias favorito? A. A vida em uma cidade Ficar em um Airbnb, ir a restaurantes locais e conhecer a cidade D. Um cruzeiro, onde posso relaxar totalmente e tirar boas fotos das férias C. Lugares remotos, onde os turistas não costumam ir D. Uma praia Não há nada melhor do que passar o tempo no mar ou na piscina e assistir a um filme no hotel à noite Ou E. As montanhas, onde posso ficar sozinho em meus pensamentos e ter novas ideias Quando você viaja para uma cidade ou país diferente, com o que fica mais empolgado? A. Comida Adoro experimentar diferentes culinárias B. Adoro mergulhar na vida da cidade Visitar restaurantes e festas e, é claro, tirar muitas fotos e publicá-las C. Gosto de apreciar a paisagem e conversar com os habitantes locais Adoro a imersão em culturas diferentes D. Adoro passear pela cidade sem mapas e descobrir lojas vintage e livrarias Ou E. Gosto de visitar museus e exposições Você é um viajante caminhando pela floresta Pode ir para onde quiser E há cinco estradas esperando por você Qual delas você escolherá? A. Vou em direção ao rio Lá tem água e alguns peixes que posso pescar B. Na direção da estrada Não quero me perder A estrada significa que há uma cidade em algum lugar lá fora C. Vou em direção às montanhas Deve haver uma bela paisagem e talvez uma trilha para caminhadas D. Caminho mais fundo na mata e aproveito a experiência E. Vou dar meia volta e voltar para o lugar de onde vim Não tenho tempo para isso Você está de férias explorando cavernas antigas E encontra uma lâmpada mágica Você sabe o que fazer Esfregá-la Então esfrega e um gênio aparece Mas que ruim O gênio diz que você só tem um desejo Que ter três é um mito Qual é o seu desejo? A. Suprimento ilimitado de alimentos B. Quantidade ilimitada de dinheiro C. Uma máquina de teletransporte D. A capacidade de viajar para dentro e para fora de mundos fictícios Ou E. A capacidade de congelar o tempo Imagine que você tem acesso a uma máquina do tempo Para onde você viajaria? A. Eu ficaria na minha era Preferiria viajar pelo espaço e não pelo tempo B. Para a era vitoriana Com bailes e jantares sofisticados C. Eu viajaria para o Egito Antigo ou para a Grécia Antiga D. Viajaria um século para o futuro E. Eu a venderia ou começaria a fazer excursões Imagine que você já tem um blog de sucesso O que você mais gostaria de ouvir sobre o blog Você de Outras Pessoas? A. Adoro sua estética e tudo o que você publica é incrível B. Você tem uma vida incrivelmente interessante Gostaria de ser como você C. Você tem um conteúdo incrível e me inspira a tentar novas experiências D. Seu conteúdo é interessante e novo Confio nas suas recomendações E. Você me inspira a crescer e ser melhor a cada dia Espero ter sucesso como você um dia Agora conte as suas respostas Você tem mais As, Bs, Cs, Ds ou Es Então é hora de ver os resultados E aí? Que tipo de blog você deve começar? Se você tiver mais as do que qualquer outra coisa Considere começar um blog de culinária Você provavelmente gosta de cozinhar ou assar E essa é uma ótima maneira de compartilhar seu conhecimento com o mundo e tentar algo novo O blog o motivará a ser melhor e a aprender mais sobre o seu hobby Se você teve mais Bs do que qualquer outra coisa Então deveria começar um blog sobre estilo de vida Provavelmente você é uma pessoa muito atraente e aberta Com uma vida bastante interessante Com certeza encontrará muitos amigos, admiradores ou apenas pessoas que adorarão acompanhar você E saber mais sobre sua vida Você marcou mais Cs? Fato curioso, isso se parece com o meu boletim escolar Ha! Bom, acho que você vive se mudando e viajar é sua verdadeira paixão Um blog de viagens é definitivamente algo a ser considerado Você é uma pessoa bem viajada e pode contar às pessoas sobre isso Compartilhando suas experiências e inspirando-as a explorar o mundo A resposta mais comum foi D? Então você poderia tentar criar um blog sobre livros e filmes Você pode escrever resenhas, publicar citações, fazer recomendações Ou apenas compartilhar detalhes interessantes sobre o que você notou A criatividade é sua e você encontrará muitas pessoas que pensam da mesma forma Se a maior parte das suas respostas foi E Você deve considerar a possibilidade de iniciar um blog profissional sobre o tópico em que é qualificado Ou um blog sobre produtividade Você é uma pessoa trabalhadora e bem sucedida Portanto, poderia compartilhar seus segredos e inspirar as pessoas É sempre bom ter alguém para admirar E você é um ótimo modelo Será que você será bem sucedido na vida? Talvez! Na verdade, não existe caminho fácil para o sucesso E poucas pessoas têm o que é necessário para chegar ao topo Antes de descobrir se está ou não entre esses sortudos Clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para fazer parte do incrível Agora vamos lá! No teste de hoje, você terá que responder a 10 perguntas Tudo o que precisa fazer é escolher entre as opções A, B ou C Lembre-se de anotar suas respostas para checar seu resultado no fim Então, pegue um pedaço de papel e caneta e vamos para a primeira pergunta Pergunta número 1 A que horas você costuma acordar? A. Funciono melhor de manhã, então acordo sempre antes das 8 B. Entre 8 e meio-dia C. Sou mais produtivo à noite, então minha manhã começa depois do meio-dia Pergunta número 2 Você é uma pessoa confiante? A. Na maioria das vezes, confio no meu taco B. Tenho minhas dificuldades, como qualquer um, então isso depende do dia C. Sou inseguro e desajeitado, mas estou tentando encontrar harmonia dentro de mim mesmo Pergunta número 3 Qual a sua maior meta de vida? A. Quero ser independente, forte e o melhor naquilo que faço B. Dou muito valor à família, quero ter uma casa grande e muitos filhos C. Acho que a gente deve buscar ser feliz e nunca se arrepender de nada Quero viver da melhor forma possível e aproveitar cada segundo Pergunta número 4 Você trabalha bem em equipe? A. Claro, por trás de uma pessoa bem-sucedida, sempre tem uma equipe dedicada que o ajudou a chegar lá, né? B. Tanto faz, consigo trabalhar muito bem por conta própria e com os outros C. De forma alguma, prefiro fazer as coisas do meu jeito Pergunta número 5 O que é um dia perfeito para você? A. Estudar, ler ou aprender algo novo B. Encontrar os amigos para um café e bater um papo C. Ficar na cama comendo e vendo TV ou seriados Pergunta número 6 Um de seus melhores amigos acabou de contar que recebeu uma ótima promoção Como você se sente? A. Super feliz, é claro Ele é meu melhor amigo e trabalhou muito para merecer isso Mal posso esperar para comemorar essa vitória com ele B. Fico feliz por ele, claro Mas lá no fundo sinto um pouquinho de inveja Eu queria que uma coisa dessas acontecesse comigo também C. Bem, bom para ele Mas não vou mentir, estou morrendo de inveja Eu é que deveria ter sido promovido Pergunta número 7 Você tem uma semana para terminar um relatório super importante O que vai fazer? A. Trabalhar nisso o quanto antes para revisar cada detalhe e entregar um relatório perfeito B. Vou postergar a tarefa uns dois dias Mas depois vou criar coragem e fazer o que precisa ser feito C. Procrastinar é meu sobrenome Estou acostumado a deixar tudo para a última hora Pergunta 8 Do que você tem mais medo? A. De perder o controle B. Perder alguém que eu amo C. Errar Pergunta número 9 Você está trabalhando sem parar em um projeto gigante Tentando fazê-lo o mais perfeitamente possível Mas quando orgulhosamente o mostra para o seu chefe Ele o critica duramente Dizendo que você deveria mudar totalmente pelo menos metade do trabalho Como reage a isso? A. Vou ouvir com atenção cada erro apontado e tentar melhorar B. Eu ficaria muito aborrecido e isso acabaria com o resto da minha semana Mas em algum momento me recuperaria e refaria todo o trabalho C. O que? Todo esse esforço para nada? Eu certamente discutiria com ele Pergunta 10 Parabéns! Você acaba de ganhar um milhão de reais O que vai fazer com essa grana toda? A. Vou investir o dinheiro em alguma coisa na qual acredito Ou usá-lo para alavancar minha carreira B. Vou comprar uma casa e um carro e guardar o resto C. Aê! Tô de férias, bebê! Vou aproveitar a vida agora Muito bem! Agora é hora de contar seus A's, B's e C's Será que você vai ser bem-sucedido na vida? Vamos checar seus resultados Se tiver escolhido mais A's, parabéns! Você vai voar alto! Tem inteligência, habilidades e determinação E não tem medo de errar ou de fracassar de vez em quando Em vez de lamentar, sacode a poeira, levanta e tenta de novo Sua motivação é uma enorme vantagem também Já que geralmente não precisa de muita inspiração Você sabe o que quer e gosta do processo A única coisa que falta em sua vida é um pouco de relaxamento Não me leve a mal, batalhar por seus sonhos é incrível Mas você não pode se esquecer de se divertir E de passar um tempo com quem ama também Precisa aprender a baixar a guarda de vez em quando E aproveitar o momento Quando encontrar esse equilíbrio, sua vida terá novas cores Se a opção B foi predominante em suas respostas Você tem chances de ter sucesso um dia Mas precisa focar nisso Você é inteligente, ambicioso, dócil E a maioria das pessoas adora sua companhia Tem muitos amigos e gosta de conhecer gente nova Isso ajuda a ter assuntos em comum com praticamente todo mundo A única coisa que falta é um pouco de assertividade Isso não significa que deve mudar radicalmente E deixar sua natureza dócil de lado Ser um líder bom e compreensivo lhe dá mais pontos Mas é imprescindível saber dizer não Ser mais exigente e defender suas ideias Há muitos obstáculos no caminho rumo ao sucesso É preciso ter força interior e determinação para superar todos Se melhorar esse lado de sua personalidade Você será invencível Se suas respostas foram um C na grande maioria Você tem muito a trabalhar para ser bem sucedido E não é por falta de qualidades Você é independente Tem opinião forte e é mente aberta Mas faltam duas das habilidades mais importantes Ambição e trabalho duro Você geralmente prefere seguir a maioria E espera que as coisas se resolvam sozinhas Lembre-se Se quiser ter sucesso Terá que assumir o controle de sua própria vida Arriscar, mesmo que calculadamente E colocar a mão na massa Seu sonho não se tornará realidade Enquanto está jogado no sofá assistindo TV Ou mexendo no celular Mas ficará cada vez mais próximo Se você der pelo menos um passo rumo a ele todos os dias Então não desperdice seu potencial em atividades improdutivas Comece agora E um dia certamente vencerá na vida O animal do qual você mais gosta Pode revelar muitas coisas sobre sua personalidade Se ele pudesse falar Então escolha o seu preferido E descubra o seu superpoder Leopardo Se você é fascinado por esses felinos selvagens Certamente sonha em viver uma vida independente e autêntica Você adora passar um tempo curtindo sua própria companhia Então, quando o assunto é amizades e relacionamentos românticos Seus padrões são elevados Em público, você brilha como um diamante Sem fazer esforço Você daria um ótimo estilista Designer ou empresário Pois gosta de competir e tem ótimo gosto Por mais que não demonstre Bem lá no fundo Você adora correr riscos e viver aventuras Seu superpoder é sua coragem Graça e magnetismo natural Se sentir que sua vida está sem brilho e sem emoção Siga o exemplo do seu animal preferido Busque a realização dos seus sonhos Como um felino quando sai para caçar Com graça e paciência Lebre As pessoas ao seu redor provavelmente acham você mais fofinho do que uma lebre A vulnerabilidade é seu superpoder Seus amigos sempre podem contar com seus fortes abraços e apoio Você provavelmente é bem-vindo em qualquer festa Pois irradia aconchego, paz e aceitação Você faz isso sem sequer perceber Pois se sente bem vendo os outros felizes Parece que você nasceu para ajudar os outros Então daria um ótimo médico, psicólogo, assistente social Ou qualquer outra profissão do tipo Mas cuidado, tem gente que pode querer tirar vantagem da sua generosidade Então talvez seja a hora de mostrar os dentes e impor seus limites Ou aprender a pressentir o perigo e sair correndo como seu animal preferido Raposa Se você gosta de raposas, deve ter um carisma misterioso e um charme que intriga as pessoas Você tem um faro apurado para a manipulação psicológica Então os outros precisam conquistar a sua confiança Quando alguém consegue se tornar seu amigo Você o valoriza e constrói uma conexão especial cheia de humor, paixão e encorajamento Você gosta de estar cercado de pessoas tão especiais quanto você E de descobrir novos talentos Você daria um bom produtor musical, gerente de eventos ou especialista em artes por causa da sua vibe animada Você não procura por aventuras, elas é que vão ao seu encontro Tem gente que diz que você sempre dá um jeito de se safar de tudo Mas você apenas tem o talento de enxergar oportunidades e agarrá-las Girafa A girafa é a escolha de quem é autêntico e criativo Olhar para coisas comuns por ângulos diferentes é o que você mais gosta de fazer Você não para de surpreender as pessoas com seu jeito brilhante de falar sobre tudo Elas simplesmente não o entendem O tédio é seu pior pesadelo Então você certamente tem um monte de hobbies e interesses que são diferentes da maioria Você daria um ótimo inventor, viajante ou descobridor E traria grande benefício à sociedade com suas ideias inovadoras Ao contrário de muitas pessoas, você não tem medo de parecer ridículo e engraçado Eu também sou assim Isso permite que você abra portas para novas possibilidades As pessoas admiram sua coragem e o amam incondicionalmente Lobo Se você gosta desse animal, seu superpoder é sua determinação e auto-inteligência Diferentemente da maioria das pessoas, você não tem medo de enfrentar seu lado obscuro Você tem ciência de suas fraquezas e aceita o fato de nem tudo ser flores na vida Essas qualidades o tornam um parceiro confiável e maduro Tanto em amizades quanto em relacionamentos românticos Você nunca finge que tudo está bem quando não está Superar as dificuldades na vida com dignidade é seu talento natural As vibrações do lobo podem ajudá-lo a desenvolver habilidades de liderança E a se tornar um ótimo chefe ou influenciador Urso Você irradia saúde e vitalidade e compartilha isso generosamente com os outros As pessoas gostam de lhe procurar para receber conselhos, seu amor incondicional e para bater um papo Às vezes você pode perder o equilíbrio e ser bonzinho demais O que pode resultar em comer exageradamente, reações exageradas e até em superproteger os outros Mas se buscar harmonia na vida, sua personalidade se tornará determinada, reflexiva e independente Sua energia e dedicação são perfeitas para criar negócios de família, startups e para trabalhar na indústria de construção Assim como os ursos, você tem momentos produtivos quando se sente cheio de energia E momentos nos quais precisa se esconder em sua toca, dormir um pouco e recarregar as baterias Pessoas que gostam de ursos geralmente se tornam ótimos pais Pois gostam de cuidar de seus entes queridos e protegê-los Guaxinim Curioso e sorrateiro Você provavelmente sabe todos os segredos das pessoas ao seu redor, mas ninguém conhece os seus Você não consegue relaxar até decifrar todos os enigmas É por isso que sua vida é uma história de detetive e você é o principal investigador Tem gente que acha que você é inquieto demais, mas fazer o que? Você adora isso Sua personalidade é perfeita para profissões onde as pessoas investigam mistérios e defendem direitos humanos Quando o assunto é relacionamento, pessoas como você são verdadeiramente interessadas Mas às vezes você pode agir com muita desconfiança e super proteção Lembre-se de que todo mundo tem seus limites Cavalo Seu super poder é esse seu cabelo lindo Brincadeirinha É sua sabedoria e capacidade de se deixar levar Você enxerga a vida como uma jornada através de um fluxo selvagem de impressões Algumas o fazem feliz, outras te deixam triste Mas a coisa mais importante para você é a liberdade e a autossuficiência É por isso que você tende a seguir em frente sem se arrepender de certas coisas ou se prender a algo que possa atrasar sua vida O improviso e a arte de apreciar coisas simples são seus pontos fortes Você trata o universo como seu melhor amigo e ele o recompensa por isso Sua intuição geralmente o coloca no lugar certo e na hora certa Você conhece pessoas incríveis e sempre encontra oportunidades ótimas em sua vida Então acaba não precisando se planejar com antecedência Uma carreira na área de turismo e hotelaria ou qualquer tipo de aventura que envolva viagens É uma boa escolha para seu espírito dinâmico Cobra Se você é fascinado por cobras, certamente é uma pessoa muito sensível, sábia e consciente Seu superpoder é a habilidade de sentir o vento da mudança Assim como seu animal preferido troca de pele, você está sempre transformando sua personalidade E compartilhando atualizações com as outras pessoas Conversar com você tem um efeito curativo e o que você diz inspira os outros Após falarem com você, seus amigos geralmente mudam alguma coisa em suas vidas Isso porque você percebe detalhes que a maioria ignora e abre portas para um entendimento mais profundo sobre a vida Aqueles que gostam de cobras geralmente são ótimos coaches, psicólogos e analistas financeiros Você também tem um ótimo senso de humor e bom gosto para arte e música Como ler as emoções dos outros é seu talento natural, você sabe como animar qualquer festa com alguma piada em música boa Ou isso Casca grossa e confiança são seus superpoderes Você lida com dificuldades com paciência e paixão como um guerreiro Sentir pena de si mesmo e reclamar não são do seu feitio Para você é essencial sempre manter a palavra e jamais desistir É por isso que sua família o vê como uma ilha de estabilidade neste mundo caótico e imprevisível Você daria um ótimo atleta profissional, piloto, astronauta ou presidente de alguma empresa Sua atitude pode fazê-lo trabalhar além da conta Lembre-se, você não precisa carregar o mundo sobre os ombros o tempo todo Não perca contato com a alma bondosa e delicada que está escondida sob sua armadura E não tenha medo de mostrá-la para outras pessoas Os ouriços são criaturas noturnas e você provavelmente também se sente mais energizado e inspirado à noite Então faça bom uso desse tempo Macaco Se a sua escolha foi o macaco, você tem um desejo natural de explorar o mundo e de viver com prazer e alegria O otimismo é seu sobrenome Até a pessoa mais triste do planeta abriria um sorriso se passasse um tempo perto de você Onde quer que você vá, sempre levanta o astral de todos Empregos na área de espetáculos e entretenimento podem ser a escolha perfeita para você Quando entra em algum lugar, prazeres simples como dançar, jogar ou apenas conversar Se transformam em aventuras legendárias Às vezes você fica incomodado quando as pessoas não o levam a sério Lembre-se, a habilidade de fazer o coração de alguém derreter é o maior superpoder do mundo Assim como seu animal preferido, você enxerga o mundo como um fluxo de ondas e sente uma conexão profunda com tudo Quer seja um estranho ou um amigo de infância, você ama e valoriza todos sem fazer distinção Você provavelmente tem um gosto refinado para a música, então daria um bom compositor ou cantor Quando o assunto é socializar, você não é a pessoa mais falante do mundo Mas consegue criar um clima que inspira os outros a trabalharem no autodesenvolvimento e a ver além do horizonte Talvez você se sinta sozinho, pois é difícil para os outros entenderem o que acontece dentro da sua cabeça Mas pode apostar que um dia você encontrará o seu clã e aí nem precisará dizer nada Anote seus pontos e confira seus resultados no final do teste Uma coisa de cada vez Primeiro, escolha um prato para o seu futuro sanduíche A. Um prato descartável, não tenho louças finas ou algo assim B. Um prato normal que vou pegar do armário sem olhar C. Meu prato favorito, com alguns bichinhos fofos nele D. Um prato que eu mesmo fiz em uma oficina de cerâmica E. Um pote de plástico, vou fazer um sanduíche para levar Se você escolheu a opção A, leva 20 pontos A. B. Dá 40 pontos A. C. Garante 30 A. D. 50 E a E. 10 pontos 2. Escolha o pão para sua obra-prima A. Trigo integral ou multigrãos, eu quero fazer o mais saudável possível B. Pão com fermentação natural, amo o sabor e aquelas bolhas grandes de ar C. Pão sírio, gostoso e fácil de segurar D. Pão de centeio escuro, o único tipo que eu aceito E. Se abata, amo um toque italiano Escolheu a opção A? Aqui estão os seus 10 pontos Para A. B. São 40 pontos A. C. Vale 20 A. D. Dá 30 pontos E A. E. 50 pontos 3. Próximo passo A carne Ela vai ser A. Peru B. Presunto C. Frango D. Uma mistura de todas elas cobertas com bacon Só um tipo fica muito chato E. Sem carne pra mim, obrigado Se escolheu o peru, acrescente 30 pontos à sua pontuação Se prefere presunto, 20 pontos Frango Lhe dá 10 pontos A mistura de todas vale 50 pontos Se você não quer carne, ganha 40 pontos 4. O que vai ser depois? A. Uma fatia de queijo Eu amo tanto que coloco em tudo B. Alface, couve, espinafre, rúcula As folhas verdes deixam tudo melhor C. Alguns tomates e pepinos D. Outra camada de carne E mais uma em cima depois E. Morangos Gosto de combinações originais A opção A lhe garante 20 pontos A opção B, 40 A C, vale 10 A D, 30 E A E, dá 50 pontos 5. É hora de adicionar um pouco de molho Você vai escolher A. Molho barbecue Quanto mais picante, melhor B. Caesar Eu coloco em tudo C. A boa e velha maionese Vai bem com todas as refeições D. Vinagre balsâmico Elegante e saudável E. Geleia de cranberry Na verdade, qualquer geleia serve Se você é fã de molho barbecue, ganha 40 pontos Se prefere o Caesar, leva 20 Maionese, 10 pontos O vinagre balsâmico vale 30 pontos E a geleia, 50 6. Ainda parece que falta alguma coisa Que tal alguns adicionais? A. Pimenta malagueta Eu gosto de sanduíche picante B. Picles, bem crocante C. Queijo grelhado Quanto mais, melhor D. Algumas cebolas roxas E. Pra mim, esse sanduíche já está bom assim Pimenta dá 30 pontos Picles, 10 Queijo grelhado vale 40 pontos Cebola roxa, 20 E nenhuma opção adicional, 50 pontos 7. Parece bom Como você vai cortar o sanduíche? A. No meio B. Na diagonal C. Eu faço alguns pequenos triângulos D. Não corto, já está perfeito assim E. Faço algumas formas legais Com o cortador de biscoitos Escolheu a opção A? Adicione 40 pontos A. B. Lhe dá 10 pontos A. C. Vale 30 A. D. 20 pontos E A. E. 50 pontos 8. Espere Você acha que vai ser o suficiente? Adicione algum acompanhamento A. Batatas fritas Eu não consigo viver um dia sem elas B. Minha mistura exclusiva de pimentões em conserva Pimenta, ralapenho, cenouras, couve-flor e cebolas C. Um pouco de sorvete Experimente antes de dizer eca D. Abacate fresquinho e maduro E. Nada Não estou com tanta fome Os fãs de batatas fritas ganham 20 pontos Quem escolheu a mistura de tudo leva 40 Sorvete, 50 pontos Os abacates valem 30 Se não quiser adicionar nada Fica com 10 pontos 9. Que tal uma bebida pra acompanhar o seu sanduíche? A. Claro, vou querer um pouco de refrigerante B. Um copo de água serve C. Prefiro um pouco de suco de laranja feito na hora D. Café Nunca me canso disso E. Nada Acho que vou passar, obrigado Se escolheu a opção A, adicione 10 pontos Para B, são 50 pontos A opção C vale 40 A. D dá 20 pontos E a E, 30 10. Tudo pronto? Onde você comeu o seu sanduíche? A. Na cozinha Não gosto de migalhas de pão por toda a casa B. Na varanda, sacada Prefiro comer fora, mesmo com mau tempo C. Em um parque próximo Vou dar um passeio e como no caminho D. Na sala de estar em frente à TV E. Na minha mesa enquanto estou trabalhando Nunca tenho tempo pra comer direito Se prefere comer na cozinha, ganha 20 pontos Se escolheu a varanda ou sacada, 30 pontos Se um parque próximo é sua opção, leva 50 pontos A sala dá 10 pontos E a sua mesa lhe adiciona 40 11. A pessoa que mora com você chega e pede para dividir seu delicioso lanche O que você faz? A. Divido, é claro Ela sempre compartilha comigo B. Nem precisa pedir Fiz dois sanduíches pra comermos juntos C. Hum... Não, não divido minha comida D. Vou compartilhar Mas a pessoa terá que lavar a louça por uma semana E. Ela pode fazer o dela e vir comigo na caminhada que vou fazer A. Opção A A. Dá 50 pontos A. B. Vale 30 A. C. 10 A. D. 40 E a E. 20 pontos 12. Imagine que você concordou em dividir o sanduíche Sobre o que vocês conversam enquanto estão comendo A. Meu novo relacionamento Não que escondo os assuntos pessoais B. Trabalho ou escola Não somos tão próximos, na verdade C. Nossos planos para o fim de semana Passamos muito tempo juntos D. Esportes ou música Gosto das nossas discussões acaloradas E. O tempo Apenas dividimos a casa Não somos melhores amigos ou algo assim Quem escolheu a opção A ganha 50 pontos Se foi a B, 30 Para a C, são 40 pontos Para a D, 20 E para a E, 10 pontos É hora de somar seus pontos e descobrir seu maior medo Se fez de 120 a 210 pontos, você tem medo do escuro A escuridão em si não lhe é assustadora E sim, é o desconhecido Você provavelmente também tem medo do futuro E de quaisquer situações imprevisíveis Não gosta de surpresas E prefere seguir um plano para tudo Sua imaginação é super rica e dinâmica Seu cérebro sempre cria muitos cenários A maioria dos quais nunca se realiza Mas fazem você estremecer de qualquer maneira Caso sua pontuação final seja de 220 a 300 pontos Os palhaços são o seu maior medo Isso porque a maquiagem brilhante e os sorrisos deles Escondem as verdadeiras intenções Você não suporta mentiras e coisas absurdas É sempre sincero e honesto consigo mesmo e com os outros E espera o mesmo em troca Encara as coisas do jeito que elas são E é realista quanto ao seu futuro E sempre é cuidadoso ao conhecer novas pessoas Pode levar anos até que possa chamar alguém de seu amigo Fez de 310 a 400 pontos As alturas e voar o assustam Você sente que tem uma personalidade dividida E não acha fácil tomar decisões Ou escolher lados em uma discussão Se sente desconfortável em um ambiente incomum Como na poltrona do avião E não gosta que outros estejam no comando da situação Especialmente quando sua vida depende disso Você é cauteloso e evita correr riscos Se fez de 410 a 500 pontos As cobras são o seu maior medo A verdadeira razão por trás disso É que as pessoas de quem você gosta corram perigo Você é profundamente ligado à sua família e amigos próximos Desistiria de qualquer coisa por eles É atencioso, altruísta e super confiável Alguém provavelmente tirou vantagem disso no passado Então você aprendeu a lição E está mais cuidadoso agora Se fez de 510 a 600 pontos Tem medo da solidão Você é sociável e fácil de lidar É sempre o primeiro a se aproximar de novas pessoas E gosta de ser a alma de qualquer festa A ideia de ficar sozinho Mesmo por pouco tempo o apavora Uma possível razão para isso É a sua falta de autoconfiança Você provavelmente precisa da aprovação de outras pessoas Para o seu próprio bem-estar Concentre-se em si mesmo Você também é importante